Música Brujima Bahia Ótima noite para todos Começamos Tem um tema que a gente vai Falar hoje a noite, é sempre um tema só Mas o tema de hoje Se Deus quiser É incrível quando a gente Eu sempre penso nesse exemplo Quando a pessoa mora no terceiro andar Ele tem Uma visão Da cidade E o mesmo indivíduo fala Olha eu vejo daqui o estádio do Paquembu Mas eu moro no teu prédio e não vejo nada Porque você mora no segundo ou terceiro andar Eu moro no vigésimo sétimo andar Eu consigo ver quase o aeroporto de Congonhas daqui Então quanto mais alto o andar onde a gente mora Maior e melhor é a visão Amplitude de visão que a gente tem Não é propaganda para morar em andar alto Não é isso Mas estou querendo falar para a gente que Igual que a gente cresce na vida A gente vê a mesma vida Do enfoque muito mais alto E muito mais amplo E muito mais gostoso Em relação à vida é assim E obviamente em relação à Torá que do chá É a mesma coisa Então eu queria subir alguns andares com vocês No tema que vem a seguir A gente vai falar sobre esse tema Esse tema vai colocar a gente um pouquinho mais alto Tanto no âmbito de família Quanto de hinur, educação Tanto de escola Ou um iudi Em todos os âmbitos que a gente vive com um iudi Olha que interessante Vamos ver junto, pessoal No Sefer Dvarim No Sefer Dvarim A gente sabe que a gente tem cinco livros na Torá Bereshit Shemot Vaikrava Miduari Dvarim O Sefer Dvarim tem uma peculiaridade A peculiaridade do Sefer Dvarim é Que foi um resumo que Moshe Rabenu Falou Obviamente com aval E cada palavra que ele falou Foi indicada por Hashem Mas de Bereshit Abba Midbar Foi Hashem que falou E Dvarim foi o Moshe Rabenu que falou Mais uma vez Reiterando o importante Com o aval de Hashem O Sefer Dvarim Ele é chamado de Mishneh Torah Ele é um resumo De toda a Torá que do chá Então Obrigado No décimo passuk Da Parashat Dvarim Ou de Sefer Dvarim La Meme Shos Hashem fala um verso Que tem a ver com cada um de nós Diz Moshe Rabenu Adonai Elohechem Irbait Chem Veinechem Hayom Kehocheveh Ashamayim Larov Esse é o passuk Que todos os faradik Que subirem aliá Que Deus Hashem Elokechem Irbait Chem Ele fez vocês crescerem Vai fazer vocês crescerem Se multiplicarem E serem muitos Numerosos Veinechem Hayom Kehocheveh Chamei Larov Que vocês sejam Como as estrelas Do céu Ou seja Igual Assim explicam Rachamim pra gente Porque comparou Justo com as estrelas Tem um A comparação É que da Podia comparar com muitas coisas Porque é justo com as estrelas Então dizem Nosso comentarista Que da mesma forma que a estrela Ela é eterna Ela dura pra sempre Não gasta Assim também O povo judeu Ele vai durar pra sempre Todo o tempo que houver mundo Haverá povo judeu Como a gente quer saber Se o mundo está vivo ou não Se tem povo judeu É porque o mundo está vivo Se não tem mais Eudi Acorde Porque o mundo Cessou de existir Porque o povo Eudi É comparado no décimo verso Do Seferdvarim Igual as estrelas Pessoal Olhem que Isso é Talvez é fácil pra gente Mas pra mim E pra vocês Devia chacoalhar Isso foi dito Há 3 mil Anos atrás Quando Mosheira Beno Falou isso Os Eudim Não tinham passado Nem por segunda guerra mundial Nem por inquisição Nem por perseguição Nem por pogromos Nem por inúmeras perseguições E matanças que a gente teve Falou Vocês Nós vamos ser igual As estrelas Como assim? Depois Talvez quando chegou Uma de muitas perseguições E o povo era morto Dia e noite Como assim? Eu vou durar? Meu povo vai durar? Sim, a gente vai ser com as estrelas É uma profecia isso E talvez A gente tivesse algumas dúvidas Em alguns momentos da história Mas Parece que até hoje Nós estamos aqui Que é um milagre Igual as estrelas Por isso que a gente é comparado Com as estrelas Da mesma forma Que A gente As estrelas estão aqui A gente também está aqui Mas eu fiquei pensando Comigo mesmo O fato de nós Estarmos aqui Requere Da nossa parte Algum tipo de participação Precisa fazer alguma coisa Não adianta só estar aqui É preciso de alguma participação Essa participação É o que eu queria conversar Com vocês Hoje à noite Um dos Rebis Da racidu Chamada Ger É chamado Sefat Emet Sefat Emet Não dá nem para falar Tem que falar Sfaz Emes Pronto Fica melhor O Sfaz Emes Ele fala Algo Máster Quando Por que Hashem Comparou o povo judeu Justo Com as estrelas Ele fala aqui Tem uma alusão Alguma coisa maior Aqui Diz ele o seguinte Hashem Ou Moshe Raben Não tanto faz A gente já explicou Que Sefetuarim Foi Moshe Raben Que falou Falou para a Bnei Estrela Olha nós Vamos ser Nós somos Igual as estrelas E o que? Da mesma forma Que as estrelas Estão Nos céus E Elas são quase Ilimitadas Já me explico Assim também A Bnei Estrela Vai ser ilimitada Não 4G A gente acha Que é 4G Não Agora já tem 4.5G Rabi Tem 5G? Eu não sabia Tem 5G Ramse Ramse Então Tem 5G Deve ser que alguns fará de Que instituiu Mas Isso é em relação à internet Bnei Estrela é muito mais do que 5G É ilimitado e igual às estrelas Assim diz o fatemente O que quer dizer isso? Eu fui procurar um pouquinho E eu preciso aprender A gente já falou muitas vezes Que o nosso churro tem que ter Torá E também é cultura Que um está ligado com o outro Eu acho Então olha que interessante Qual a distância de uma estrela Para onde nós estamos Em qualquer lugar do planeta Terra Qual a distância de qualquer estrela Muitas das estrelas Vamos chamar assim Para o planeta Terra Quem lembra A velocidade da luz A luz viaja a 300 mil Quilômetros por segundo É multa É carteira prendida na hora Não é acostamento É muito pior 300 mil Quilômetros por segundo Eu não sei que são 300 mil quilômetros Nem 300 quilômetros Eu não sei Eu sei mais ou menos 200 250 Não que eu dirijo assim Talvez Fórmula 1 Mas 300 mil quilômetros Por segundo A gente conhece por hora Beleza Ou seja Isso é a velocidade da luz Eu dei uma procurada 300 mil quilômetros por segundo Quer dizer Que a velocidade da luz A gente poderia fazer uma simulação Só para eu poder entender melhor Junto com vocês Em um segundo A velocidade da luz Dá para dar Oito voltas Na Terra inteira Oito voltas na Terra inteira Isso é a velocidade da luz A luz do Sol Acompanhe que é uma estrela O Sol também é uma das estrelas A luz do Sol leva Oito minutos Para chegar aqui no planeta Terra Ou seja Quando eu vejo Ah, está ficando calor É porque faz oito minutos atrás Lá no Shamaim Já ficou calor E aí chegou o calor aqui E aí você liga o ar-condicionado Se soubesse a previsão do tempo Há oito minutos atrás Já ia se preparar melhor A velocidade do Sol O Sol Velocidade Master 300 mil quilômetros por segundo Demora oito minutos Para a luz do Sol chegar aqui Que a gente está defasado do Sol Vamos chamar assim De uma forma educada Oito minutos É 480 vezes 300 mil quilômetros É isso mesmo É Master É muita coisa Nem HP não consegue fazer isso Sem calculadora científica Agora Olhem que envelhecente Estou falando das estrelas Porque nós somos comparados Com as estrelas Eu quero chegar em algum lugar Com vocês aqui Não nas estrelas Mas dentro de cada um de nós A estrela mais brilhante Que existe Tem uma denominação Nome dela Não sei porquê Chama Cirrus Ela fica oito anos Luz de distância Oito anos luz A 300 mil quilômetros por segundo Uau Quer dizer Quando nós vemos A luz da estrela Cirrus É a luz que ela emitiu Quando há oito anos atrás A 300 mil quilômetros por segundo Lembrem que 300 mil quilômetros por segundo Em um segundo eu consigo dar a volta Oito vezes em volta do globo terrestre Quer dizer Um ano luz Na verdade Só para a gente entender Que são oito anos luz São dez trilhões de quilômetros Oito anos luz É oito vezes isso É muita coisa Tá bom É muita coisa É muito mais que a mega cena Então A definição mais próxima Que Moshe Rabenu E Hashem Conseguiram falar Para cada um de nós Que está ouvindo o Senhor agora Qual que é Você Isso mesmo Você E você Nós Somos Uma estrela Qual estrela Eu acho que é a maior das estrelas Mas mesmo que fosse a menor Imagina a luz A potência de uma estrela Cirrus Quando nós fazemos Um ato A repercussão que esse ato tem No Shammai E também aqui na Terra É exatamente a mesma repercussão Que as estrelas É tão forte Às vezes demora minutos Dias, meses e anos Para chegar Mas é porque a repercussão É tão estronda Que às vezes ela demora Igual a estrela A luz dela é gigante E demora Igual o Sol Que tem uma luz muito forte E demora oito minutos Tá bom Isso somos nós Mas qual que é o nosso ingrediente Para que a gente possa brilhar Igual a estrela Que a Shem Ofereceu para a gente Esse machal Na Torá Que nós somos Que correve a Shammai A gente vai ser igual Às estrelas Mas não em quantidade Porque Ebnei Israel É muito menos do que 1,5% No mundo Então O que que a gente é igual À estrela É o brilho Como a gente mostrou Das estrelas até agora Qual a nossa participação Para nós termos de verdade Esse brilho show Fiquei pensando O primeiro dos nossos avós Incrível A gente sempre volta Para algum lugar Que a gente já falou antes Mas a gente aprende outra coisa O primeiro dos nossos patriarcas Foi Abraham Avino Show O primeiro teste foi Vai daqui Lech Lechá Foi aí que tudo começou Sai da tua casa Olha que interessante A Shem falou para Abraham Avino Lech Lechá Sai Independente Da geração Onde Avram Avino Estava Naquele momento Ele também tinha os valores dele A geração deles Conhecidos dele A Shem falou Olha Sai Da onde você está A Shem fala Olha Sai No que diz respeito Onde você mora Os valores de casamento Que eles têm Os valores de comunidade Que eles têm Os valores de juventudes Que eles têm Os valores de recato De tzniut Que eles têm De honestidade De educação De tecnologia Que tinha na época de Abraham Avino Mas só transpondo para os nossos dias A Shem falou Lech Lechá Vai ter que sair um pouquinho Porque se você continuar Onde você está Avram Avino Você vai ser Avram Nem Avraham E muito menos Avraham Avino Para ser Avraham Avino A primeira coisa que a Shem pede é Nessa jornada É Lech Lechá Vai ter que se afastar Se distanciar um pouquinho Do que o mundo está vendendo Até hoje Por aí Não só Lech Lechá Me Artsechá Como Ibet Avihá Molatechá Vai se distanciando De algumas coisas Que você aprendeu Avraham Avino E que você vai aprender Que não estão corretas Nos olhos de Hashem E que depois que você descobrir Quanto é A percepção de Hashem Viver desse jeito Você vai ver Quanto é gostoso Viver No enfoque De Hashem Com os valores de Hashem O primeiro dos Avot Por isso que a Tora Conta para a gente Porque de novo pessoal Tentem acompanhar junto comigo Porque a Tora Conta para a gente Qual foi o primeiro teste De Avraham Avino Para eu saber Tá bom Eu faço prova na escola E eu passo na prova Depois eu chego O ano seguinte Eu saio da escola Esqueço que eu aprendi na prova Então por que Hashem Contou isso para a gente O que muda para mim No século XXI Como Hashem Como Avraham Avino Virou Avraham Avino Deve ser Que tenha alguma coisa Que tenha a ver comigo No século XXI Lech Lechá também Rav Hirsch fala para a gente Que o que fez Avraham Avino Ser Avraham Avino Foi deixar esses valores Que a rua entregou para ele Lech Lechá Abandona isso um pouco Apesar de ter que viver na rua Não viver já ao lado Em algum lugar Mas sabe viver Com seus valores Mas diz Rav Shimshon Lefail Hirsch O seguinte Avraham Avino Foi o símbolo Da teimosia judaica Toda vez que a gente Vê um judeu teimoso Lembra de Avraham Avino Não judeu cabeçador Eu não falei isso Isso está cheio Mas um judeu teimoso O que quer dizer teimoso? É teimoso Ele repete Mas eu já te falei É teimoso É isso mesmo Poxa vida Quantas vezes você foi perseguido Sendo a teima Dentro do campo de concentração É teima O judeu é teimoso Lech Lechá Quer dizer vai Continua Não para Segue Lech Lechá Não para de ir Você vai ter alguns empecilhos Continua sendo teimoso Para poder brilhar com as estrelas Não é à toa Que A gente tem uma terra Chamada Eretz Israel Por que é justo Eretz Israel? Porque lá tem um lugar Mais cadosh Que a Shema achou Agora olha que interessante Por que a gente tem que ter uma terra pessoal? Por que a gente precisa ter uma terra? Eu estive pensando outro dia Porque todos os povos têm uma terra Então a gente também tem que ter uma terra Para ser um povo, correto? Falso Por que? Porque todos os povos são um povo Porque eles têm uma terra Nós Da maioria da parte Da maioria dos anos Melhor dizendo que a gente viveu no mundo O povo judeu Não viveu nem metade do tempo dele Dentro da terra De novo O povo judeu Sempre tiveram gente Teve gente que morou em Israel Mas a grande maioria do povo judeu Na sua maior parte da trajetória Desde o começo da história Até o fim Não morou Dentro da terra de Israel É que é o presente É que é o presente Por enquanto Um dia vai A gente vai ter o zerruto O mérito Mas então Por que a gente precisa ter uma terra? Os americanos Só são americanos Porque tem uma terra Os ingleses Porque tem uma terra Os britânicos Os ingleses Os americanos Os suíços Porque tem uma terra Por que a gente precisa ter uma terra Se nós Na maioria do trajeto Da nossa história A gente não morou numa terra Para quando a gente voltar Tá bom Quando a gente voltar A gente tem que dar a terra para a gente Então Ramin contam para a gente Para saber Olha Que a gente tem que ter uma terra Para saber Ainda não chegamos lá Infelizmente Mas Que a gente tem que ser Um lugar separado dos outros Em algum momento A gente vai conseguir ser Separado Com os nossos valores Morar Lá Num lugar distinto Enquanto isso Passaram-se já Três mil anos E aí O que que vai fazer Com que nós Duremos Três mil anos Até chegar na terra Já tem bastante gente lá Baruch Hashem É um lugar Cadosh Sem discussão Mas Por que a gente Até a gente chegar lá Todo o Benestrael O que que a gente precisa Fazer pessoal Para brilhar com as estrelas Hashem falou para Avraham Avinu Avraham Você vai ter um filho Com Sara Qual foi a reação De Avraham Avinu Riu É? Riu Não Sara Avraham Avinu também riu Vaipola Avraham Arpanav Parashad Lech Lechá Va Yitzchak Va Yitzchak Não é ele Yitzchak Porque Yitzchak Não tinha nascido ainda Yitzchak Vem da palavra Tzchok Jok Tiste Avraham Avinu Riu Como assim Avraham Avinu Riu Ele duvidou de Hashem Eu não entendi como assim Hashem falou para ele Habib Você vai ter um filho Avraham Avinu Falou Eu tenho 100 anos Mas daí Você não acredita em Hashem Você riu Quando a gente ri De alguma coisa Uma piada Sempre Não sei se já perceberam isso Mas uma piada Faz a gente rir Quando alguém está contando uma coisa Ele conta uma coisa Que você nunca esperava Uma coisa absurda Ai Começa a gargalhar Isso é uma piada Não é? Então como é possível Quando Hashem Falou para Avraham Avinu Habib Você vai ter um filho Qual foi a reação De Avraham Avinu Ele riu Porque ele riu Porque ele não esperava isso Avraham Avinu Não acreditava em Hashem Certeza que ele acreditava Avraham Avinu é chamado Eved Ne'eman Fiel Hashem Confiava em Avraham Avinu E mais ainda Avraham Avinu Confiava em Hashem Como é possível Que ele riu Quando Hashem Falou Que ele ia ter um filho Yitzhak Ele riu Essa foi a reação dele Sará também riu Mas Avraham Vai pôr Avraham Avinu Vai Yitzhak Avraham também riu A resposta é Avraham Avinu falou Eu sei que eu vou ter um filho Óbvio que eu acredito em Hashem Mas eu sou Avraham Avinu Não sou Avraham Pessoa física Sou Avraham Pessoa o que? Jurídica Povo Como que ele riu? Ele riu porque ele falou Eu vou ter um filho Hashem E esse filho vai durar Para toda a eternidade Até o fim da história do mundo Fora de uma terra Com gente perseguindo ele Isso é a coisa mais engraçada do mundo É a coisa mais absurda Não que ele não acreditou em Hashem Ele riu pelo absurdo Do milagre que Bnei Estrela Vai estar vivo Até o século XXI Hoje que a gente está escutando o Shur Essa foi a risada de Avraham Avinu Assim explica Avraham A risada dele Não é que ele Não acredita em Hashem Claro que ele acredita em Hashem É óbvio A risada dele falou Que da mesma forma Que o começo da história de Bnei Estrela Foi absurdo Porque ele teve um filho Com cien anos de idade Assim durante o meio E o fim da história de Bnei Estrela Só rindo Para tentar entender E depois que tentar entender Vai falar Não consigo Porque não dá para entender Mesmo como a gente Está aqui até hoje É tudo Minashamayim De verdade A pergunta é Como a gente faz Para sair dessa galut Do exílio O que a gente tem que fazer Porque Hashem está falando Na hora que você brilhar De verdade Igual a estrela Você vai sair do exílio Não depende de Hashem Depende da gente O que falta Para a gente fazer Acho que a resposta é Que antes de A sinagoga A nossa família Onde estiver Hashem falou uma coisa Em Parashat e Trol Única Na hora que eu falar Passou Todo mundo já vai lembrar Mas essa é a única instrução Coitado Comida que eles me servem É muito mais No português Feio Mas é o que a gente usa É muito mais trampo Muito mais trabalho A pessoa vai E tem que levar Uma mala de roupa E oito malas de comida É mais fácil E esquiar na neve É menos roupa Que tem que levar Para esquiar Do que comida Que tem que levar Para passar um fim de semana Aqui na esquina É difícil O dia mais legal Para passear no shopping Deve ser sábado Mas não pode Porque é Shabbat Não pode pegar o carro Não pode estacionar Não pode fazer compras Tá bom? E de repente Eu estou estudando Na faculdade E é um teste Não, mas é que Tem que usar na minha casa E eu todo dia Vou na sinagoga Mas é um teste Não deixa de ser um teste Para todo mundo Está na faculdade E de repente A menina está do meu lado Ou se eu sou uma menina O menino está do meu lado Não é um cara assim É um cara fino É uma menina fina Fina Mais fina do que a menina Da sinagoga E aí vem o argumento Ela vai cumprir Muito mais mitzvot Ou ele Do que Do que Daquele vizinho lá Nosso que é Yudi É difícil Cachuta é difícil Shabbat é difícil Casar com só Quem é do Yudi É difícil É verdade E deixar A loja no Shabbat Aberta Seria muito mais legal É muito mais fácil Muito mais fácil Yom Tov Segunda Terça Quarta É feriado Quinta e sexta É ponte E acabou Já viajar um mês Para Miami Ralas Roshanaki Por Sukkot Já fecha Shemitah Faz É quase Shemitah Não é fácil Ser um Yudi Não é fácil Mas estou falando Com pessoas Que estão Em touch Com sentimento Quem fala Que não tem Nenhum desses testes Então é um alienígena Aí já é outra coisa Estou falando Para pessoas Como nós Que nós somos Seres humanos Não malachim Não anjos É verdade Mas É bem diferente Pessoal Eu ter Leis E saber Que eu tenho Que cumprir leis Às vezes é fácil Às vezes é difícil Mas Se eu carregar Em todo o sangue Que a Kadojo Barocum Me falou Aba Por que eu não posso Casar com ela Ima Por que eu não posso Casar com ele Pai Por que a gente Não pode comer aqui Por que a gente Não pode ir com Aquele fulano Visito de cima De baixo No shopping No shabat Fazer compras Ah filho A gente não pode Deus mandou 613 mil desvota Fazer o que Sei lá Se vira Fica quieto Colo o escote A Shem falou Para a gente Para brilhar Como as estrelas Eu preciso sentir Isso é um trabalho Igual musculação Pessoal Mais difícil Lembra aqui A próxima vez Que meu filho Me perguntar Se eu sentir isso De verdade Vai impactar ele Uau Por que a gente Não come lá Sabe por que Porque nós somos Diferentes Acabou Igual o cara Que é vegano Ele não come carne Igual que outra pessoa Que ele é mais chique Ele não vai naquele hotel Igual aquela pessoa Que é muito mais chique Nem anda na primeira classe Ele vai com o avião particular Eu sou especial Halas A única introdução Que a Shem falou Para a gente No Arsinai Até nós todos Mamlechet Kwanim Vegoi Kadosh That's it Nós somos Um príncipe Eu posso Ah tem que explicar Tem que sentir Que eu sou especial Explicar Porque eu sou especial Ótima observação Mas não como 613 Pesos Ou 613 Perseguições Contra o povo judeu É teve muitas perseguições Teve inquisição Teve holocausto E teve as 613 Mitzvot Também que nos perseguem Até hoje Exatamente isso Que a gente faz Sem querer às vezes Mas tem que tomar cuidado Para não fazer É isso mesmo Como que dá Para se sentir Um príncipe Eu acho Que uma das formas Que o Eudi Se sente orgulhoso E nossa família Também se sente É quando a gente Mostra que a gente Não tem vergonha De ser um Eudi Sério? Sim Meu filho Cada um tem O nível dele De religiosidade Eu não estou falando Sobre isso Mas Meu filho Minha filha Sabe Eu estou no avião Eu não gosto De colocar tu filha No avião Não é a coisa Mais confortável Do mundo Bom Outro dia Eu estava colocando Faz tempo Mas eu lembrei Agora eu estava Falando com vocês Estavam indo Colocar tu filha No avião Aí Dois episódios Me vem à cabeça Um deles é Vou colocar o talito Tu filha Eu fui em direção A porta Do avião Que ninguém passa Na porta do avião Os caras começaram A olhar Parecia que Abrir a porta E pular de paraquedas Ou fazer alguma coisa Né? E outra lembrança De quando eu coloquei Tu filha No avião Me vem à cabeça Quando Está todo mundo Desligado A luz está desligada Né? Está tudo desligado Todo mundo Você vê dois caras Com aquela televisãozinha Ligada lá O monitor ligado E todo mundo roncando A gente fala Agora é a hora Você vê que lá fora Está luz Fuso horário Ou seja, já passou Já está luz Você abre um pouco A janelinha Ou já fecha rapidinho Já está luz Você coloca o tu filha Está ali Tu filha Aí está pronto Para Louvar Cadu Em cima Do lado Da casa De Hashem Como que se fosse Aí o que acontece Colocou o tu filha Entrar Liga a luz Liga a luz O café da manhã Será servido Dentro de 12 minutos Aí virou lá De repente O foco Das atrações Tá bom É difícil colocar o tu filha No avião Eu acho que é muito mais fácil Colocar na sinagoga Agora preste atenção Se a gente perguntar Para uma pessoa Para um jovem especial O que você lembra De prática de judaísmo Eu já fiz isso muitas vezes Ele fala Olha o que eu lembro O que me traz orgulho É quando eu coloquei Tu filha No avião Mas por que? Colocar o tu filha Na sinagoga É o normal É o pão com manteiga Óbvio que é preciso Mas é o pão com manteiga O que eu lembro é Quando eu estava No aeroporto E a gente fez o minhar Isso ficou na minha cabeça E me marcou para sempre Mas o minhar no aeroporto Diga-se de passagem Que quando a gente vai fazer O minhar no aeroporto A gente não vai fazer No meio do aeroporto Por que? Porque tem uma diferença Entre ser orgulhoso Que tem que ser E tem que ter Outra coisa Tem que ter algo Chamado simancol Primeiro falar do simancol Masaltov Simancol Tem que ter um pouquinho De simancol Para não atrapalhar as pessoas Inclusive Muitos posquim Da nossa geração Dizem que é proibido Fazer minhar Dentro de um avião Quando eu faço o minhar Cada um pergunta Para o senhor Ava Mas só para a gente Mesmo quem faz o minhar Tem que levar essa consideração Eu estou atrapalhando Os outros tripulantes Tá bom? Imagina que Outra Outra Vai ter outra religião Que tem que jogar água Para cima A gente vai se molhar Por causa deles Incomoda Então fazer minhar também Mas a gente não está falando disso A gente está falando sobre Fazer filar no avião Por exemplo Isso fica para uma criança Para sempre Para sempre Ah mas não vou rezar uma hora Reza dois minutos Cada um reza Sei lá Cada um no nível dele Mas coisas assim Que mostram a nossa coragem Tá bom Porque o pessoal Sempre me questiono Por que aquele indivíduo Que anda com todas aquelas Fantasias na cara No corpo Na cara Não tem vergonha De andar assim Por que eu tenho que ter vergonha De colocar tu filhinho? Se eu tenho vergonha De colocar tu filhinho É porque eu não estou orgulhoso De ser eu de Quer dizer que você vai Colocar tu filhinho em Gaza Na fronteira A gente não está falando De colocar tu filhinho Em Gaza na fronteira São Paulo São Paulo Nova Iorque São Paulo Onde for A única coisa A gente falou Olha Vocês vão brilhar Que nem uma estrela A gente mencionou Que é uma estrela Mas para isso Dizem Rechamin Para a gente Precisa ter a persistência E a cabeça dura judaica Do que Orgulhosamente Continuar existindo Não é só existir É com orgulho Porque antigamente As pessoas se assimilavam Por que, pessoal? Medo 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 Dava para entender muito bem Um pouquinho talvez Aprender Porque a gente não viu Naquela época Era muito difícil Sem julgar ninguém Hoje Por que o inimigo Chamado assimilação É ignorância E também Falta de orgulho De ser eu de Porque se eu pergunto Qual a diferença Se eu casar com ela Ou com ele Eu não estou orgulhoso De quem eu sou Se eu estivesse orgulhoso De verdade A pergunta nem Coçaria na minha cabeça E se coçou Eu preciso saber responder Para os meus filhos Para a minha comunidade Para os meus alunos Para quem for Por que a gente não come Tal coisa? Gostaria de poder comer Mas nós somos diferentes Isso não condiz com a gente Pronto Nós somos alérgicos É isso E se a gente puder Ir para um lugar Que a gente pode comer É sartê Repete três vezes Olhem o que é um Eu de orgulhoso Pessoal E olhem o poder Que tem dentro da gente A história A história que mais me marcou Na vida Eu vi ela faz uns dez anos Tem uma rassidude Chamada Blujover Eu não sei se ainda existe Mas o Rebbe de Blujov Foi um dos grandes Gigantes que viveu Na época da Segunda Guerra Mundial Ele viveu primeiro Numa cidade chamada Levow Depois ele foi parar No Ghetto de Lubrin E o fim dele Ou o meio dele Se não faz Na jornada da Segunda Guerra Era ter um campo De trabalho De extermínio Chamado Janovska Era perto de Levow E aí Ele ficou lá Em 1946 Ele foi para Nova York Para Borobark E houveram três pessoas Que eram muito grandes Sobre a cultura geral Para a gente saber Na época Depois da Segunda Guerra Era o Moshe Feinstein O Rav de Satver E o Leber de Blujov São três gigantes Que houveram Muito próximos uns dos outros Sem desmerecer nenhum outro Mas eram três pessoas Muito próximas Que passaram Pós-guerra E foram para os Estados Unidos O Rav de Blujov Conta Que o trabalho dele No campo de Janovska Era ficar cortando lenha Na floresta Lenha Mais lenha Mais lenha Mais lenha De repente Um dos dias Ele conseguiu avistar Que chegou um transporte Trazendo muita gente Para esse campo de Janovska E haviam mulheres E crianças Vindo para lá E ele sabia Que quando vinham Mulheres e crianças Para esse campo Era o The End Infelizmente Ele sabia disso E as pessoas Quando chegavam lá Também percebiam isso Então Esse transporte Vinha do gueto Ele viu uma mulher Com um bebê E Ele se aproximou Para ver o que estava acontecendo E de repente Ele conta Que ele escutou A mulher falando para ele Amesser 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 É uma faca O rebe de Blujov Falou para ela Por favor Não faz isso Com teu filho E aí Independente da situação Que a gente está A gente nunca pode fazer isso Com uma criança Quando viram Duas pessoas Conversando Na fila Então O oficial Chega lá Dá um tapa Na cara do Rebe de Blujov Que era nada mais Nada menos Do que Um ser qualquer Nos olhos deles E pergunta para eles O que vocês estão tramando aí Aqui ninguém conversa O que vocês estão tramando Então o rebe de Blujov Na ingenuidade dele Falou Respondeu Com sinceridade A mulher impediu uma faca Ela está com o filho na mão Eu falei Que a gente nunca pode Terminar a vida de alguém Independente do que aconteça Nós não podemos Tirar a vida de uma criança O oficial nazista Dá um sorriso Fala Olha Vocês acabaram de chegar aqui Menos você que está trabalhando aqui Faz tempo Mas eu quero mostrar para essa mulher Com aquele sorriso sarcástico Que nós vamos fazer O pedido dela Ele dá um comando Para o soldado Ir lá buscar uma faca A fila para Todo mundo esperando De repente O soldado traz uma faca Linda Lustrada Entrega na mão da mãe Fala por favor para ela Pode dar continuidade Ao que você imaginava Desconsidera o que esse Tolo lhe disse Se referindo a Rebe De Blujov A mãe Olha para o Shammai Põe o bebê no chão Isso que é um Yehudi Igual uma estrela Põe o filho no chão Rebe de Blujov Contões Depois que chegou em Nova York Põe o filho no chão E fala Para Shem Olha Shem Você me deu uma Nishamah pura E eu queria Devolver essa Nishamah pura Para você de volta E todo mundo olhando Para a fila Na fila Ficou um silêncio Os alemães olhando Todo mundo olhando Rezando para a mãe Por favor não faz isso A mãe pega o bebê Coloca no chão Tira a fralda do bebê Pega a faca E fala as seguintes palavras Baruch HaTah Hashem Eloqueno Melech HaOlam Acheri Kiddeshanu Bemitsotá Vetsivanu Al Hamila Paft E fez Brit Milah no bebê Para fazer Um Brit Milah Pessoal Dentro de um campo Precisa ter muito orgulho De quem eu sou É uma situação extrema A Kadosh Baruch Hu Baruch HaShem Não deu para cada um de nós Essa situação Mas os testes ainda existem Em vez de ser Perseguições De inimigos Contra a Yadut São Viver que nem todo mundo vive Ser igual a todo mundo Essa é a perseguição Dos nossos dias E quanto mais A gente tenta se esconder Queridos Mais eles descobrem Quem a gente é Eu nunca esqueço Uma vez Já faz alguns anos Eu fui para a Foz do Yugaçô E todo mundo falou para mim Por favor Me faz um favor Cito o pleio Falei o que? Não anda de que pá Por que não pode? É perigoso Está cheio de gente perigosa Tá bom Então se é perigoso Não tem nenhum lugar escrito Que a gente tem que ser bobo Então coloquei um bonézinho Coloquei o boné Saí do aeroporto Peguei um táxi Fui para o aeroporto Lembro como se fosse hoje Saí do aeroporto O gente voa lá O táxi começou a me ajudar Eu fui embora Falei obrigado pela ajuda Paguei ele Falou para a gente Shalom Quando o cara me falou Shalom Eu falei Acabou Eu vou botar meu Strymel aqui Não muda nada E eu fiquei de que pá Outro dia Mais recente essa Estava lá fazendo ginástica Essa aqui Eu não sei Eu sei que o cara É um navi Sabe aquelas filas De Aquela fila Onde só passa Como fala Domingo Tem aquela fila de pedestre Eles fecham Uma via Faixa de pedestre Para fazer bicicleta Ciclovia Estava fazendo ginástica Agora o cara já me conhece Mas eu não sei Da onde ele conheceu A primeira vez A primeira vez ele fala assim Boker Tov Da onde surgiu Essa batucola Essa voz celestial O cara é bizarro Você vai falar português Boker Tov Eu não sei Da onde ele descobriu Eu não sou o único Corre de boné Não sei É bom Mas Mas Eu levei como elogio Mas quanto mais A gente tenta se esconder Mas eles falam Eu sei que você é E não tenta se esconder Mas não é só Não tenta se esconder É seja um Eudi com orgulho Para brilhar Como as estrelas Que a gente falou No começo do senhor É isso mesmo Se cabeça do É igual a Vramavino Vramavino falou Lech lechá Continua Não para Mas não adianta Na nossa geração Só não parar Tem que não parar De forma orgulhosa Proud Por que isso é tão importante? Porque a pergunta De um milhão de dólares Eu não sei Que moeda vai Hoje o dólar subiu Então um milhão de dólares Tá bom Pesos não é É o seguinte Tudo menos pesos Vai A pergunta é a seguinte Por que que antigamente Só a Shem pode fazer Essa pergunta Por que antigamente Tinha milagres E os milagres Não existem mais Sim A Shem perguntou uma vez Onde a Shem perguntou isso? Na Gumara Gumara é o cérebro de a Shem Então Rav Papa Perguntou para a Bahia Por que Nas gerações de antigamente Quer dizer Antes da Gumara Rav Papa está na Gumara Quer dizer Há dois mil anos atrás Mas ele pergunta Por que algumas gerações atrás Tinha milagres E hoje não tem O que quer dizer milagres? Ele falou por exemplo A gente precisava de chuva Diz a Gumara Antigamente Eles ficavam um pouco desconfortáveis Iam tirar o sapato Para andar descalços Trach Chuvia Hoje em dia Na época De Rav Papa Já falando de novo Ele falou A gente faz Telim Bakaxó Tahanun Yud Gimel Midod El Melich Yoshev Alguyshev E não chove Por que isso? Então ele falou Já sei Já sei Falou o que? Eu tenho uma razão Eles estudavam mais Torá Que a gente Na verdade A gente estuda muito mais Torá Do que eles estudavam Talvez hoje em dia Isso também é verdade Então talvez eles Sabiam coisas mais profundas Que a gente Mas não é verdade Nós De Sirapapa A gente sabe mais do que eles A gente é mais estudioso Mais erudito Então por que que a Shem Respondeu eles Com milagres E com a gente não E a Gumara Conta isso pra gente No século XXI Os Agumara Cinco ou seis palavras Kamai Avumasri Navshayak Dushat Hashem Nas gerações anteriores Não é que eles usavam mais Torá É que eles eram mais Corajosos Eles Se entregavam mais Em prol de Hashem Como assim O que que eles faziam Pulavam de paraquedas Com Shalom e paz O que que eles faziam O que que eles se entregavam Em nome de Hashem Olha que monster pessoal Então a Gumara Conta que o seguinte Que uma vez Adam Viu uma mulher Vestida com uma roupa Rouge Diz Agumara Sim diz Rashi mesmo Rouge Toda vermelha Muito chamativa Igual o que A crista da Da galinha Muito vermelha Muito chamativa Rav Papa Repreendeu essa mulher No meio do Da feira No meio da avenida paulista No meio de Manhattan Da época E aí depois Ele descobriu Que essa mulher Mananinha e o dia Ele errou E aí a Gumara Conta pra gente Que ele foi lá E pagou danos morais Pra mulher Ele pediu desculpa A Gumara fala E daí Que você está me contando isso Porque Pra ensinar pra gente Por que que eles tinham milagres E nós não temos Por causa da Gumara E Korsha Que hoje a gente No século XXI É porque eles eram Orgulhosos De serem Eudim E a gente Quando vê alguém Conversando na sinagoga A gente fica com vergonha De falar pro cara Não conversa A gente vai lá E conversa junto Quando a gente vê Alguém se vestindo O que a gente fala Ai, não fala nada Mas a razão Que eles falavam E viveram com milagres Era o que? Porque eles tinham moral Eles tinham peito Eles falavam Olha, tá errado isso Tem limites Igual que se uma pessoa Faz uma coisa muito grave Rouba alguém Fuma alguma coisa Que a gente não gosta A gente chama atenção Eles faziam isso Eles faziam isso Também da parte judaica Também não tinham vergonha Obviamente com delicadeza Mas tem que fazer Não tem que ter vergonha Eu tentei Imaginar E eu escrevi Depois no Navagul Depois vocês procuram Sou Três pontinhos Com orgulho Eu queria ver Que entries Ia sair Escrevi Sou três pontinhos Com orgulho O que vai sair Eu não quero nem contar Pra vocês O que sai Qualquer tipo de vida Alternativa Com orgulho Tudo Tudo Todo tipo de palavras Que a gente Igual na geração Do Mabul Sai Igualzinho Dilúvio Sou Tererã Com orgulho Pessoal O nosso trabalho É Falar pra mim mesmo Eu sou E eu digo Com orgulho Se meus filhos Entenderem Se minha casa Entender Minha escola Entender Meu Mequeilá Meu cristo Entender Que eu sou E eu digo Orgulho Porque você não come Porque você não vai Porque a gente é diferente Nós temos alguns privilégios E a gente é diferente Eu sei respeitar os outros Eu não desprezo os outros Mas eu sou diferente Olha onde isso leva a gente Nesse estágio final A gente fala Porque isso é tão importante A gente fala Todos os dias Falamos isso muitas vezes Mas eu não sei se a gente entende Eu vou falar da minha parte Eu não sabia se eu estava entendendo direito Eu não estava A gente fala pra Hashem Hashem No meio da midá Dê recompensa Todos aqueles que acreditam em você Acreditam nas mitzvot O que é que a gente precisa avisar Hashem Obrigado Por favor Hashem Dá recompensa aí Se Hashem vai dar Ele vai dar E se ele não vai dar Ele não vai dar Por que nós falamos Três vezes por dia Tudo é jur Todos os dias Me dá recompensa Se eu mereço Eu vou receber Se eu não mereço O que adianta eu pedir pra Hashem Eu não estou pedindo pra mim Estou falando pra Hashem Dá pra quem merece Já vai dar de qualquer jeito Eles contam Para isso Uma dessa pergunta Que uma vez Tinha um Hassid Eu já escutei essa história Com o nome de muitos Hassidim Mas sobre Hassidim Não se faz perguntas Então vão pegar a história E esquece com que Hassid aconteceu Isso com que Hassidu também Uma vez o Hassid Foi pro Rav dele Ele chegou pro Rav dele E falou Ah, eu preciso casar minha filha Aí não tenho nada Ele falou Você não tem nada? Ele falou Não tenho nada Ele falou Certeza? Ele falou Eu tenho um rublo Mas um rublo e nada Não dá pra fazer nada Com isso pra casar uma filha Nem começa Aí ele fala É muito simples Muito simples Faz o seguinte O primeiro business Que você tiver Na sua frente Faz E eu vou te dar brajá Ele falou Tá bom O que eu tenho Eu perdi um rublo Ele foi lá Ele passou na frente Da joalheria No caminho da casa dele E ele vê lá Uma joia Ele ficou olhando Fala Puxa, o Rav falou Pra fazer um business Eu vou ficar aqui na porta Talvez ele vai me dar um rublo Vai me dar joalheria inteira Não sei qual a barjá do Rav Não sei o que vai acontecer Ele fica na porta Olhando lá Joias, safira, diamantes E tal Ele ficou olhando Aí de repente A atendente vê ele bem vestido Não sabia que ele não tinha nada Tinha um rublo E fala pra ele Olha, o senhor entra Deixa eu mostrar O que o senhor gostou Ele começa a ver E o que o senhor tem? Um rublo A mulher falou Um o quê? Rublo? 10 centavos? Não dá pra fazer nada com isso Aí ela começou a rir E falou pro cara Massa lá Não vai nem ganhar cafezinho Aí o dono perguntou Pra ela O que você tá rindo? Eu tô rindo O cara veio fazer compras Com um rublo É ridículo isso Aí o dono fala Ah, show Eu tenho que te vender Por um rublo Falei, é? Sério? Eu vendo meu olamabá Pra você por um rublo Meu mundo vindouro Aí o cara falou Nunca Eu vou comprar Eu tenho um rublo Vou voltar pra casa Sem um rublo E com o mundo vindouro Do cara Minha esposa vai mandar Pro Pro mundo vindouro dele Pro outro mundo Aí ele lembrou Do que o Rav dele falou Pra ele Ele falou É nóis E foi lá e comprou Ele falou pro cara Me dá um documento Aí esse dono Da joalheria Volta pra casa E fala pra esposa dele Olha, eu vendi Eu ganho hoje O dinheiro mais fácil Da minha vida Vendi meu olamabá Por um rublo Meu mundo vindouro Por um rublo A mulher dele Fala pra ele Com o marido Que não tem olamabá Eu não vivo Vai comprar Seu olamabá De volta Ele falou Comprar meu olamabá De volta Que isso Eu não vou morar com você Se quiser continuar Vivendo comigo Compre seu olamabá De volta Pega o seu documento Eu quero ver Ele foi procurar quem? O cara Até chegar na aldeia Do cara Ele chega lá Bate na porta A porta quase cai O barraco do cara inteiro Quase cai Ele bate lá E fala Eu queria o olamabá de volta Que se eu vendi pra você Tá aqui o rublo Ele falou O rublo, minha querida Agora eu tô Teve uma mudança No mercado Nas ações aí Então eu tô te vendendo Aí por 250 mil rublos Aí ele fala Que que é isso? Daí que surgiu a inflação Você comprou por um Vendeu por 250 mil Ele falou Se quiser tudo bem Se não deixa pra outra vez Ele falou Não, não preciso comprar Então a vista Não quero nem duplicada Quero a vista Ele foi lá e pagou 250 mil rublos Aí ele falou Olha, eu vou te pagar Eu vou pegar o meu lamar de volta Mas eu quero te levar Pro Teorav Ele falou Tá bom, eu vou com você Qual o problema? Agora que eu já fechei as contas Do meu cassamento Eu vou com você onde você quiser Ele chega lá No Rebe dele E fala E aí Rebe Ele comprou por um E vendeu por 250 mil Isso é super inflação É ridículo isso O Rebe falou Para esse dono da joalheria O seguinte Ele comprou O seu lamabá Por quanto ele valia na hora E você comprou O seu lamabá de volta Por quanto ele valia hoje Você vendeu ele por um rublo Porque não valia nada E agora Que tua esposa não quer Ficar mais com você A não ser que você compre de volta Vale 250 mil Esse conceito é poderosíssimo O Veten Sakhartov Lechola Botchim Bechim Chabemet Diz Rafaim Friedlander Zichlon Ibrachá É o seguinte Cada uma das mitzvot Tem um valor o quê? Real Ou um valor absoluto O valor absoluto É o valor que a Shema Atribuiu às mitzvot Mil Outra 500 Outra 10 milhões Eu não sei E ninguém sabe Mas A gente fala pra Shem Veten Sakhartov Dá uma recompensa boa Ou seja A Shem Que eu possa reconhecer Valorizar Estar orgulhoso Das mitzvot Pra merecer essa recompensa Porque se eu fizer a mitzvah Olha em que master Sem orgulho E meu vizinho fez ela De uma forma orgulhosa A mesma mitzvah Com o mesmo esforço Ele vai receber 250 mil rublos E eu possivelmente Vou receber um só Por quê? Porque as mitzvot Valem no olamabá O valor que nós Atribuímos a ela Tem um valor máximo Nessa escala do mínimo ao máximo Nós designamos Quanto que a gente quer que vale Olhem que potente Pessoal Esse conceito De verdade Eu acho que é A maior arma do mundo E com isso a gente termina Ao maior perigo judaico Que não tem muito Reduxo Falar sobre isso Assimilação Olhem que interessante a pesquisa Tem muitas Mas essa daqui É numérica bem clara Mais recente Que eu vi De cada 100 judeus ortodoxos Tem uma média De 7,72 crianças por família Na quarta geração São 3.401 pessoas Cada 100 De cada 100 judeus reformistas Que tem 1.36 filhos por família Na quarta geração Nós temos 10 judeus E um nível para baixo Que foi feito em Estados Unidos Que o reformista já é de Sadiq Tem secular Que é menos De cada 100 judeus Cada família tem 1.29 filhos por família Na quarta geração do secular Nós temos 7 judeus 3.401 10 e 7 O que que vai circular A primeira parte da pirâmide Porque o resto infelizmente Está se perdendo Que volte Só o orgulho O orgulho Porque talvez eu possa estar Eu fico feliz Mas se meu filho não sentir isso A maioria do mundo não é eld Porque ele não vai se mesclar Porque ele não vai pegar os valores deles Porque ele não vai acabar casando Com alguém que não deve casar A única coisa que segura a gente É nosso orgulho É a única coisa que segura a gente pessoal Hoje mais do que nunca E com isso a gente termina É o momento mais fácil de perceber isso É isso mesmo O momento mais fácil de perceber isso É quando a gente lida com jovens Eu faço isso graças a Deus o dia inteiro E eu vejo de verdade Que o único jeito de Nem extraer ser Como a gente falou no começo do Shiur O Moshe Rabino contou para a gente Que o Ravê Ashamayim Não 4.5G Não 5G É ilimitado Como Avram Avinu Rio Ele falou É uma risada É uma piada que o povo judeu Vai estar vivo no século XXI É verdade Quanto mais a gente olha A gente vê que é uma piada É algo absurdo mesmo O que mais mantém Uma pessoa dentro do trilho Não é a palavra Aib Antigamente era Aib Que feio Vamos fazer assim Antigamente era feio Hoje o que segura uma pessoa Nos trilhos Muito mais do que o Aib É a pessoa estar ciente Do que é ser um Eudim Histórias de Eudim Histórias de bravura de Eudim Histórias dos nossos pais Nossos avós Outro dia eu estava Com um grupo de jovens Eles estavam contando Cada um a história dos pais E dos avós dele Como eles chegaram no Brasil Falou Meu pai chegou assim Meu avô chegou assado E tal Fugiu para chegar aqui Aí eu perguntei para mim mesmo E depois eu refleti Falei para esses jovens Qual história Os nossos filhos e netos Vão ter para contar da gente Que história de bravura Eles vão ter Para o Hashem A gente não precisa mais de bravura Precisa sim Eu lembro quando meu pai Colocou o Tufli no avião Eu lembro quando meu pai Não teve vergonha Naquele momento Que cada um perguntou Que religião você é Ele levantou o dedo E falou Eu sou judeu Eu lembro quando meu pai Estava num lugar E ele não escorregou a mão Assim para fazer cheia cor E fingindo que ele estava Coçando a testa Isso é o que nossos filhos Netos e bisnetos Vão, Bezat Hashem Lembra da gente Que a gente possa rir Como a Vramavino riu E que a nossa história De verdade é Absurda De alegre Que a gente possa Carregar nosso orgulho Até o fim da história Bezat Hashem Quando o Macher chegar Perguntar quem é E eu dir Orgulhosamente A gente possa levantar Falou Levantar a mão e falar Eu sou Boa noite O que é 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 o que Obrigado.